Olá meus amores, estou aqui para nossa aula de história, um assunto novo, o nome do assunto é a linha do tempo. O que quer dizer a linha do tempo? É um recurso utilizado para marcar os acontecimentos históricos, certo? Nas pessoas, nas cidades, então tudo tem seu tempo. Preste atenção, olha só o livro de vocês, olha só o desenvolvimento das pessoas, começou a conter a história, olha só que está mostrando o homem do tempo das cavernas, mas o tempo evoluiu, por isso que o assunto é a linha do tempo. Essa marcação ela pode levar em consideração tanto o tempo cronológico ou histórico. Existem dois tempos que nós vamos estudar. Observando aqui, Tia Elizabeth colocou algumas gravuras. Olha só como é importante. Você tem a mãe, o papai, a partir dali vai nascer quem? Você, da sua família, olha só o tempo passando. Você vai nascer um bebê, o tempo passou, você cresceu um pouco, vai se tornar uma criança, passou o tempo, passou o tempo, passou o adulto, mas depois você vai vivendo, os anos vai passando, as coisas vão acontecendo e também você vai envelhecendo, você vai ficar idoso igual o vovô, igual a vovó, então é o tempo que está passando. Olha só, nasceu bebê, se tornou criança, adulto e idoso. Isso se chama o quê? A evolução humana. O tempo não parou, o tempo está passando, tá certo? É tipo uma linha, você começa pequeno e vai crescendo e depois se torna idoso, tá certo? Aí nós temos dois tipos de tempo que o texto vai falar, vocês vão ver. O tempo histórico é o estudo da história de uma humanidade, toda humanidade tem sua história. O que acontece? No ano, todo ano tem uma história, a década e depois o século, entenderam? Tudo que acontecer em uma humanidade, em um país, se chama o quê? E nós temos um tempo histórico que está se passando, cada vez acontece uma história e nós temos também um tempo cronológico, onde os acontecimentos se desenrolam e as personagens realizam as suas ações. As pessoas tentam fazer tudo dentro desse tempo, desde que você é criança até se tornar idoso, evoluindo cada vez mais. Ninguém parou no tempo das cavernas, há três milhões de anos atrás, tudo foi evoluindo, tudo foi melhorando e hoje a nossa sociedade, ela vive assim, evoluída. Então, ninguém parou no tempo, ninguém parou no tempo. Então, o nome do assunto é a linha do tempo, porque fala de quê? Do tempo histórico, coisas que acontecem todo ano, de dez em dez anos, de século em século, não param. E o tempo cronológico, aquilo que os personagens realizam, as pessoas realizam. Isso se chama o quê? É a evolução humana dos seres humanos, tá certo, meus amores? Agora é a nossa aula de geografia. Olha só o assunto. Orientação espacial. O que é a orientação espacial? O ser humano, ele precisa orientar-se no espaço. Tanto para saber a localização em que se encontra, como se locomover. Você precisa se orientar. Você não pode ficar desorientado no espaço. Nós moramos no quê? No planeta Terra. Mas, para isso, existe algo para nos orientarmos. Então, o nome do assunto é orientação espacial. Tia Elizabeth colocou até alguns. Por exemplo, nós temos a rosa dos ventos. O sol, que antigamente, não, não tinha esse assunto. Não tinha porquê se orientar. Antigamente, os donos, as pessoas, se orientavam através do sol. O sol. Pela manhã, quando eles acordavam, eles olhavam. Ah, já é de manhã. Já é da hora. Passava o dia e vinha a tardinha. Ah, já vai chegar a noite. Então, eles se orientavam mais pelo sol. Também existe a bússola. Que é um instrumento que fica lá nos navios, nos aviões. Para que eles se orientem. Qual é a direção que vai esse navio? Qual é a direção que vai esse avião? Então, eles usam a bússola. Também temos o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, eles observam as estrelas lá no céu. Tipo uma cruz. Tem pessoas à noite que ficam se orientando através do Cruzeiro do Sul. Também nós temos o GPS, que tem um carro. As pessoas vão viajar. E eles vão se orientar o caminho. Para onde vão? Qual é a direção? Eles mostram tudo no automóvel. Então, isso é o que se chama? Como se orientar? Através de... Temos os pontos cardiais, que são quatro. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. E aqui está o Sol. Então, você, como o Tia falou, que antigamente as pessoas se orientavam mais pelo Sol. Não tinha esses instrumentos, não tinha muito estúdio, tá certo? Nós temos aqui, ó... O nome dos pontos cardiais, vocês precisam aprender. São quatro. Norte, sul, leste e oeste. Pela manhã, o sol nasce, nós chamamos de quê? Ele nasceu de manhãzinha, passou o dia, a tarde, ele vai embora, porque vem a noite. Nós chamamos de quê? Essa posição porrente, tá certo? Que vem a noite, se refere aos pontos cardiais. Temos também, aqui, a bússola, tá certo? Ó, você fazendo em casa, bem direitinho, uma experiência, ó... Estendendo o braço direito, na direção onde o Sol nasce, vai se chamar nascente, ou leste. E estendendo o braço para o lado esquerdo, onde o Sol se põe, a tardezinha, você vai chamar de quê? O Oriente, ou Oeste, que te explicou. E na parte de trás, vai ficar aqui, o Sul, e na parte da frente do seu corpo, o Norte. Isso é a experiência dos pontos cardiais, que tem uma criança mostrando aqui, os pontos cardiais. Norte, Sul, Leste e Oeste. E existem os outros pontos, que é a bússola e, aqui, a rosa dos ventos, tá certo? Que tem aqui os pontos P, colaterais. Existem os pontos cardiais e os colaterais, que são aqui, ó... Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste, tá vendo? Olha, tira uma estrela, aqui está o Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, essa orientação era para quê? Para quê? Para a gente viver melhor, saber se orientar, onde é que você vai, por qual caminho vai seguir. Isso se chama a orientação espacial. Vamos ver se vocês aprendem. Quantos e quais são os pontos cardiais? Os pontos cardiais são esses aqui, são quatro. Norte, Sul, Leste e Oeste. Como se chama o lugar do Sol? Nasce pela manhã. Pode ser chamado de nascente ou leste. E onde eles respondem a tardinha? Qual é esse ponto? Ah, o ente, tia. Ou também pode ser o oeste. A bússola, como eu expliquei, ela é um instrumento usado em aviões, navios, para que eles se orientem. Para onde vai? Se usa o instrumento da bússola, tá certo? E para a gente viver orientada, precisamos usar esses meios, tá certo? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!